Tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vim aqui trazer pra vocês um vídeo falando sobre o setembro amarelo. Sim, setembro já tá indo embora, hoje é o último dia de setembro, mas eu acho válido a gente poder falar sobre um assunto que tá sendo tão falado e que é muito sério e que às vezes atinge as pessoas que estão à nossa volta e a gente não consegue perceber. Eu vim trazer esse vídeo pra vocês porque eu achei de uma importância, assim, enorme, né? A gente acha que às vezes essa doença tá bem longe da gente, que ela só atinge pessoas lá longe, que a gente só vai ver na televisão. E quando a gente vai ver pessoas próximas, amigos, parentes, tá com essa doença, tá com essa angústia dentro de si e a gente não percebe, né? A gente deixa de fazer alguma coisa que poderia ajudar a combater isso aí, a não chegar ao extremo, né? Que é o suicídio, que é todo esse sofrimento que as pessoas passam devido a essa doença horrível que é a depressão, né? A gente como ser humano, às vezes a gente se sente impotente, né? Em relação a esse tipo de coisa, a esse tipo de sofrimento, as pessoas estarem passando por isso. Mas às vezes também a gente cruza os braços e não faz a nossa parte, né? Às vezes a gente pode fazer alguma coisa e uma das coisas mais importantes que nós, como amigos, como irmãos, como parentes, conhecidos, a gente pode fazer pelo outro, né? Pra gente poder combater essa doença, pra gente poder dar um chute nela bem pra longe, é ouvir. Às vezes as pessoas só querem ser ouvidas, só quer que a gente preste atenção nelas. E às vezes no corre-corre a gente acha que tem um problema maior que os dos outros, às vezes a gente acha que a gente tem uma coisa mais importante pra fazer do que ouvir, dar o nosso colo, o nosso ouvido pra essas pessoas. Então, assim, a importância de se falar sobre a doença é muito grande, né? E que não seja só o setembro amarelo. Claro que é bom a gente ter um mês pra ser dedicado a isso, pra chamar a atenção das pessoas. Mas que isso se prolongue, pra que essa atenção com essa doença seja uma coisa bem longa e duradoura. Pra que a gente possa perceber mais, pra que a gente possa prestar atenção mais nas pessoas. Às vezes a gente tá só prestando atenção no nosso umbigo, a gente olha só pra gente. A gente tá precisando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu tô ocupada, eu vou fazer aquilo. E esquece de dar atenção ao amigo, esquece de dar uma palavra ao amigo. E neste setembro amarelo, eu vi lá no canal da André Aceite, né? Ela fez um vídeo sobre perfumes amarelos, né? Fazendo essa homenagem. De início eu também pensei em pegar um monte de perfumes, né? Um monte de perfumes que fossem amarelos da minha coleção. E depois eu falei, não, eu vou pegar só dois perfumes. E vou dizer pra vocês por que eu peguei só dois perfumes, tá gente? E por que eu peguei esses dois perfumes. Eu peguei o Ecos Flor da Manhã, amarelinho aqui, pra combinar com o setembro amarelo. E esse Ecos é pra representar todos os adultos, idosos, todas as pessoas maiores de idade, sabe? Que passam por essa doença. Por que o Ecos Flor da Manhã? Porque a cada manhã a gente precisa refazer a nossa vida, refazer o nosso dia. E algumas pessoas não conseguem fazer isso. Algumas pessoas têm muita dificuldade pra fazer isso. Algumas pessoas acham que não conseguem fazer isso, né? A gente acorda, aí é um novo dia, é uma nova manhã, é um novo amanhecer, né? Que Deus está dando a oportunidade de a gente viver, de a gente poder refazer, de a gente poder corrigir o que a gente fez de errado. E algumas pessoas não acordam ou não querem acordar, né? Durante a manhã. Porque estão só que estão passando uma dor interna muito grande, né? As pessoas, elas estão se afundando no seu próprio problema, na sua própria dor. Não é? E como eu falo, às vezes, a gente vê pessoas que têm muito dinheiro, pessoas que têm posses, pessoas que têm famílias, e a gente vê caindo em depressão. E a gente fica se falando, ah, não é depressão nada, não sei o quê. Ou como é que essa pessoa entra em depressão? Como que essa pessoa está em depressão? Essa pessoa tem tudo, tem dinheiro, tem isso. Mas a depressão a pessoa não quer. A pessoa não deseja essa dor, né? Essa falta de solução. Esse problema que ele acha o maior do mundo. Então, esse perfume aqui, Lex, Flor da Manhã, é para representar isso. Para que a gente possa olhar mais para o nosso irmão. Para que ele também deseja acordar no outro dia. Para que ele também veja que esse problema que ele enfrenta, ele pode ser resolvido, pode ser sanado a cada manhã que a gente acorda. Porque Deus dá oportunidade a gente todos os dias em acordar e poder refazer, corrigir, fazer o novo durante esse dia. Então, esse perfume é representando todas essas pessoas, né? De coração mesmo. E até nos corrigirmos. Às vezes, porque, como eu falei, a gente está tão preocupada conosco mesmo, com o nosso próprio umbigo, que às vezes esquece de olhar para o lado. Para o nosso amigo, para o nosso irmão, para a nossa mãe, para o nosso pai, filhos. Tanta gente. Então, essas pessoas, às vezes, só precisam ser ouvidas. Ouvidas. Só precisam de um pouco de atenção. E o outro perfume que eu trouxe foi esse aqui. O Dr. Botica Poção da Amizade. Que é um perfume da linha infantil. E da linha infantil por quê? Porque a gente está cheio de jovens, adolescentes, crianças com depressão. Infelizmente. Aí você fala assim, não chegou nem ao ponto de problemas da vida ainda e já está em depressão, né? Já está com essa doença horrível. Mas é como eu falei, ninguém escolhe ser depressivo. Ninguém escolhe sofrer pela dor, ficar angustiada por aquilo ali. Ninguém escolhe. E, infelizmente, as pesquisas apontam grande caso de suicídios e de depressão no meio de nossas crianças e nossos adolescentes também. Então, esse perfume aqui também é simbolizando essas crianças e adolescentes. Às vezes, alguns adolescentes, algumas crianças, enfim, jovens, estão com esse problema. A mãe acha que é só frescura. Os amigos acham que é só frescura. A professora acha que é só frescura. E não tem um olhar mais humano, sabe? Mais acolhedor. Então, vamos prestar mais atenção nos nossos crianças, nos nossos adolescentes. Vamos dar essa atenção que ele merece, que ele precisa, né? Vamos acolher. Porque quando a gente acolhe, quando a gente abraça, quando a gente ouve, a gente está ajudando a evitar um monte de coisas ruins que podem acontecer com essa pessoa. Então, esses dois perfumes foram escolhidos exatamente por isso, tá, gente? Então, vamos fazendo essa parte. Um pouquinho que você faz, né? Como você está? Você quer conversar? Parar, sentar e só ouvir? Já é muita coisa. Então, vamos olhar mais para o lado, para os nossos amigos, para os nossos irmãos. E tentar fazer um pouco por eles. Um beijo e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.